Ah, então eu ainda não consegui recuperar toda a energia aqui do meu covil. Essas malditas inteligências artificiais ainda estão sabotando minhas reservas energéticas. Porém, eu fiz um cálculo e eu acredito que se eu reunir uma dose adequada de energia, eu consigo, até amanhã, restaurar todo o meu sistema. Hum, já que estamos falando em inteligência artificial, eu posso invocar alguma coisa para me ajudar a conseguir toda essa energia. Eu daria a minha própria energia, mas eu não posso, eu tenho que controlar as bases. Então eu já sei, acho que para isso eu vou invocar o meu androide. Amém. Amém. E é isso aí, caros amigos da Resistência Steck. Aqui, estamos de volta aqui no nosso covil, aparentemente estamos numa situação provisória de falta de energia, não estamos operando com todo o nosso sistema, porém a gente vai aproveitar esse tempo para estudar um pouco mais sobre as inteligências artificiais, porque eu sinto que o inimigo está ficando muito confiante ultimamente, só porque um dos propósitos dele, que foi de sabotagem, deu certo. Eu não posso deixar isso acontecer. No programa passado, a gente falou sobre movimento de células e neve-meshes, e hoje vamos falar sobre decomposição celular, que por sinal, decompor é o que eu quero muito fazer com essas malditas inteligências artificiais. Que raiva! Então vamos lá, vamos estudar algo para a gente derrotar o mais rápido possível. A decomposição de células pode ser feita de forma manual ou automática. Muitas vezes, o próprio level design, o level artist, já decompõe o cenário em polígonos. Tradicionalmente, temos para decomposição do ambiente em forma automática, os sistemas da decomposição exata, os grids uniformes e os cred trees. Mostraria agora, do passo a passo, do que se trata uma decomposição exata. Na decomposição exata, pelo ambiente, você vai passando um raster, ou seja, uma linha. E cada vez que ela encontra uma quina de obstáculo, ela gera uma célula. Começa a andar na horizontal, com a linha na vertical. É chamado de decomposição exata, porque aproveita todo o espaço possível. Vou deixar aqui uma imagem que exemplifica esse modelo. Feito isso, é gerado o grafo de conectividade. Arestas ligando as células. Isso não significa que o personagem deve passar por cima da linha. Aqui está a principal diferença entre esta técnica e o waypoint. A posição pode ser, por exemplo, a mediana entre a célula 1 e a 2 dessa imagem que vocês estão vendo aqui. Visto essas imagens da decomposição exata, vou falar sobre decomposição de grids. Um grande problema que eu tenho com os grids uniformes, é que eu perco muito espaço. Da mesma forma que acontece com o wavefront. Ou seja, se tem uma célula parcialmente ocupada por um obstáculo, aquele espaço de grids será totalmente ocupado. Um dos processos eu posso então transformar o grid em um grafo. Eu tenho o grid e para cada posição do grid eu gero um nodo. E para cada conexão eu gero uma aresta. E então eu posso ter grafo com vizinhança 4, que só conecta na vertical e horizontal. Ou grafo com vizinhança 8, que também conecta na diagonal. E nos grids uniformes eu precisaria de um grafo muito grande para representar esse grid. Dessa forma eu acabo inflacionando o meu espaço. Como os algoritmos são proporcionais ao tamanho do grafo, ficaria algo muito complexo. A solução para evitar esse problema é fazer o Quad Tree. Ou seja, um grid não uniforme onde as áreas em que eu não tenho obstáculos, tenho mais espaço, faço grids de resolução menor, ou seja, quadrados maiores. E onde eu tenho obstáculos eu faço quadrados menores. Vai dividindo cada quadrante em 4 para diminuir os quadrados e ter assim um gráfico de menos conectividade. Veja só aqui um exemplo da perda de espaço em grids uniformes e resolução do Quad Tree. Vamos ao passo a passo. Eu tenho aqui um agente quadrado no ambiente. Visto isso eu amplio os obstáculos e trabalho com o agente pontual. Ou seja, como eu falei, o agente passa a ser um ponto. Fica claro que na passagem de baixo, o agente quadrado não passa. Mesmo tendo abertura, não tem o tamanho suficiente. Essa passagem desapareceu. Então entra a decomposição em células. Exato. Não perde nenhum espaço. Tem um caminho que passa na metade de cada borda da célula. Na mediana. Na decomposição em grid aproximada eu já perco espaço, como vocês podem ver na imagem. Visto isso, vamos falar sobre os mapas topológicos. Neles eu tenho regiões do meu ambiente e o grafo representa as conexões entre essas regiões. É o que fazemos quando decompomos por células. Os mapas topológicos guardam informações sobre conectividade de regiões e ambientes sem se preocupar com caminhos detalhados. São úteis para planejamento de mais altos níveis. Muitas vezes são construídos manualmente. Note neste exemplo que o ponto F não apresenta conexão porque tem uma porta que está impedindo a passagem e a entrada. E a partir disso entra então o pathfinding, uma busca de caminhos. Algoritmo de mais alto nível feito em cima de um grafo. Os jogos usam grafos para mapear os ambientes. Em geral os grafos possuem pesos, custos em suas arestas para indicar a dificuldade de se seguir aquele caminho. Exemplo, a distância, o tipo de terreno, diversos elementos podem ser considerados. É necessário um algoritmo que dado um grafo com pesos, ache o menor caminho entre os dois nós. E o algoritmo mais utilizado para isso é o A estrela. Ele acha o melhor caminho, é um algoritmo de busca que utiliza a heurística para localizar esse caminho devido. E para isso deve realizar uma pesquisa em grafos, ou seja, explora os nodos em sequência em busca de um nó objetivo ou de um caminho até o nó. Neste exemplo aqui ao lado eu estou no nó A e quero chegar até o D. Eu faço uma exploração para saber qual caminho que eu devo passar. A ordem de expansão é importante. A busca sem informações só se baseia nas características do grafo para fazer expansão. Busca em largura, A, B, C, D. Do A passou para os vizinhos, B ou C. E depois para os vizinhos deles em outro nível. E a busca por profundidade, A, B, D, C. A busca com informações é uma busca heurística. O A estrela, além de informação do gráfico, usa outra informação que tenha sobre o problema para criar as possibilidades. Sendo assim, o A estrela é um dos algoritmos mais utilizados em jogos para se fazer uma busca de caminhos. Algoritmo de pesquisa em grafos, no qual o próximo nodo a ser pesquisado é escolhido com o auxílio de uma função heurística. Normalmente envolve ter um conhecimento prévio sobre o problema. Algoritmo de busca com informação, um informe de search. A escolha desse nodo a ser investigada é feita considerando-se esta equação aqui, em que G de N é o custo de chegar ao nó atual, e H de N é estimativa do custo do nó atual para a chegada. Portanto, F de N vai ser estimativa de custo da melhor solução, que passa por N. O algoritmo A estrela faz o cálculo do custo real utilizado para chegar até o atual nó, com mais uma estimativa de custo para se chegar até o final, dependendo do peso da aresta de cada grafo. Então você vai expandir o nó de menor custo. Na semana que vem eu vou exemplificar isso, utilizando um esquema muito conhecido nos cursos de inteligência artificial, que é do caminho para a Romênia. Eu explicaria agora para vocês, mas eu sinto que eu estou sendo observado por alguma inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente pede sempre aquela contribuição ao canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, se interagindo nas redes sociais. Então é isso aí, vamos continuar aqui na jornada da resistência contra as inteligências artificiais. Semana que vem, com o exemplo que eu passar, vai ficar bem mais claro tudo isso, sobre a expansão do nó e tudo mais. Mas agora eu preciso me apressar para poder estar aqui na semana que vem. É isso aí, torçam por mim nessa batalha. Fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando o seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal Destec, o canal mais diversificado da internet. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri